Dani, 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 preparada? Olha que você vai aprontar comigo. Você falou que pode perguntar tudo. Depende. Você tem medo da morte? Não. E da roleta da morte? Um pouquinho? Um pouquinho. Dani Souza, vem pra cá, você está na roleta da morte. A roleta que os famosos têm medo. O que é? Uma babá? Ah, uma babá. Ah, um nenenzinho no carrinho. Ah, espera um pouquinho. Ah, que coisa mais linda. Grávidas empurrando a roleta. Escravidão humana no nosso domingo. Como que vocês fazem isso? Era a morte que era pra estar empurrando essa roleta de 200 quilos. Meu pai, que surpresa vem aí. Vira o carrinho. Vira o carrinho. Ah, que deve ser um bebezinho lindo. Grávidas. Por que que as grávidas correram? O que aconteceu? Ah, deve ser. Ah, já sei. Acabou de nascer, já sei morte. Acabou de nascer um bebê na maternidade. E agora, deve ser um bebê a coisa mais linda do mundo. Ah, eu estou sentindo o cheirinho de nenê. Nenê, deixa eu ver nenê. Nenê, nenê. Pai, pai, o escambau. Não, você é meu pai, mano. Eu exijo DNA. Vai ter DNA no domingo show. Levanta, deixa eu ver. Eu quero mamar. Só tem uma coisa. Isso aqui é o quê? Vamos mamar. Nossa, o quê? Não, não, não. Vem cá, só uma coisa. Vem aqui. Só esquecer uma coisa. Vem cá, minha câmera. De depilar o pé. Esse bebê já veio peludo. Mas é que você depilou outro dia, meu irmão. Olha o pé. Que coisa ridícula. Bem ensaiado. Bem ensaiado. Dane, vem pra cá. Vem pra cá. A roleta da morte a partir de agora, nesse Dia das Mães. Uma e meia. Você sabe o seguinte, Dane. Tem muitos famosos. Vem na quatro pra mim. Tem famosos. Estou falando sério. Tem famosos que falam assim, ah, eu quero ir lá no Geraldo, mas tem pergunta que, e aqui a gente aperta. Claro que ninguém é obrigado a responder nada. Tá? Sempre tem o respeito. Mas tem que perguntar, porque tem coisas ligadas ao meu passado. Eu falo, pera, pera, porque eu posso até não gostar, mas não vou. Então tem jeito, tem medo de vir aqui, sabia? Sim, quem tem rabo preso, sim. Eu não tenho nada pra esconder. Tô bem. Você sabe que nós temos uma pergunta bomba. Aliás, por favor, você que está vendo o Geraldo. Aqui, a pergunta bomba. Não coloca aqui no teatro, hein? Você de casa que tá almoçando, na companhia da sua mãe, ou lembrando dela, ou assistindo o Geraldo aqui, a pergunta bomba, se cair, é essa daqui que já está aqui. Coloca ali no GC. Não. É. Falaram realmente muito isso. Muito, muito. Muito bem. Regra, rapidinho. R7, internauta. Se cair aqui, nesse cara maravilhoso aqui, Danê, se cair aqui no chureque, você pergunta pra mim, tá? Tira a música, eu não autorizei. Cai aqui a plateia. Cai no cabeçudo ucraniano do anão. Isso é uma Ucrânia. Isso é uma Ucrânia. Se você falar assim, o que é uma Ucrânia, Geraldo Luiz? Isso aqui, ó. Pega a Ucrânia. Aqui, ó. Aqui, ó o tamanho da cabeça. Olha o tamanho aqui da cabeça. Muito bem. Aqui, a pergunta bomba. Se cair na candinha... Aqui, deixa eu colocar. Aí. Se cair na candinha... Fofoca. Deixa eu ver. Galo não fala. Olha, aí. Cadê meu galo? Agora que eu percebi. Virgílio. Tô falando sério. Cadê o William? Esqueceram o seu galo? Ah, vai colocar... Não, tô falando sério. Ah, por causa dos bebês. Mas o que tem a ver bebê com... Por que não pode beber com galo? Isso é preconceito. Traz meu galo. Faz o favor, já. Se cair no galo William, só vai tocar musiquinha. Se cair aqui no coraçãozinho, traz o William pra mim, senão eu não faço programa. Se cair aqui, desafeto. Alguém que falou mal de você. Ah, normal. Algum recalque. Tá, tudo bem? Preparada? Preparada. Muito bem. Atenção, roda a roleta da morte. Retorno foi. Dani Souza, ao vivo no Domingo Show, diretamente da Ucrânia. Roda, roda. Daqui a pouco, Marcos Oliver, o ex-fazendeiro preso, numa entrevista exclusiva pro Geraldo. A pergunta bomba já está na tela. Uma câmera para mim, por favor. Caiu no R7. Muito bem. Pergunta do internauta. Lembrando que o programa é ao vivo, tá? Aqui não tem censura. Embora às vezes o pessoal fale, cuidado com o que você fala, que eu sou linguarudo. Não é que eu falo o que eu penso. Muita gente, durante a semana, entrou lá no nosso site. E perguntou. Uma delas. Está aqui. Dani, qual que foi a proposta, quando você era lá, a garota do pânico, a samambaia? Se teve. Qual foi a proposta mais indecente, mais assim, chula? Sabe que tem nem o que pega pesado, tem os idiotas por aí, né? Você recebeu proposta, tipo assim, perguntas? Já, várias. De programa, várias, várias, várias. Porque a gente trabalhava com sensual, então não tinha como fugir disso. Até colegas de trabalho que a gente conhece, já me convidaram. Sempre tem. Não tem como. Dani, eu não quero que você fale nomes, por favor. Não, não estou falando nomes. Mas teve colegas... Teve, teve. De trabalho, meninas de palco? Sim, teve colegas que trabalhavam. Eu não tenho nada contra, mas assim... Não, nem eu. Cada um faz o que é da vida. Cada um faz o que é da vida. Mas sempre teve. Elas faziam a chamada ficha rosa. Elas eram ficha rosa e chamavam você. Então, aí eu já não sei o que é isso. Ficha rosa? É que faz programa. Não, então, mas eu não sei como funciona o esquema, mas... Mas elas falavam... Tem algumas que falavam, ó, faz... Teve, teve uma que me ligou uma vez. Eu estava até com o meu namorado e achei absurdo. Eu não sabia nem o que ela fazia, mas aí fiquei sabendo. Mas sempre teve. Tem algumas pessoas que descobrem o telefone, conseguem com pessoas que trabalham com a gente. E aí liga. Aí liga. Aí teve uma vez que eu coloquei no Twitter. E eu estava trabalhando pra... Eu coloquei o telefone dele no Twitter. Eu falei, esse cara está me ligando. Aí eu estava trabalhando com a Ana. Nossa, esse cara revoltou. O cara mudava isso também. Roda, roleta da morte! Roda! Rodando a roleta, uma e trinta e cinco. Dani Souza, eu tenho a minha pergunta pra dar também. Acho que ela não vai gostar muito, mas... Atenção. Atenção. Caiu no... Vem, vem pra cá, cabeção. Vem cá. Que coisa, olha isso. Você no domingo... O anão bebê. Muito bem. Vem cá rapidinho, que eu sei que você está com foco. Vai, vai, vai. Vamos. Aí. Vai. Pergunta, senão o Virgínio me mata. Não para de falar no meu ouvido, pelo amor de Deus. Vai falar no dela mesmo? Hã? Josefa. Ele faz pergunta? É, não. Te prepara que ele é tonto, viu? Ah, meu Deus. Eu tenho um, eu tenho um também. É a mulher do dentinho. É, isso. A Dani. Obrigado, seu Virgínio. Dani Souza, Dani Souza. Os elogios que o rapaz... O Silvio Santos fez pra você. Te ajudou na carreira? Muito. Muito. Que elogio. O Silvio fez elogio? É impressionante a repercussão que deu depois com os elogios do Silvio Santos. Eu participei do programa dele, foi toda a equipe e foi o Emílio, a Sabrina, foi todo mundo participar do programa e ele ficou brincando comigo, lógico, eu tava de biquíni, né? Ai, mas foi muito legal, a repercussão foi muito grande e mudou a minha vida depois. Eu até aumentou o meu salário. Olha! Ô Silvio, ô Silvio, fala bem de mim pra aumentar o meu salário também. Ele, ele é... Nossa, foi ótimo. Foi a melhor coisa que aconteceu. Muito bem, roda a roleta na morte. 1h36, dia das mães. A pergunta bomba já está na tela. Será que ela vai responder ou não? Rodou. Vamos ver aonde vai cair. Depois do Geraldo tem a hora do Fado. E depois, olá, tudo bem? Paula Henrique Amorim. No Domingo Espetacular caiu! Desafeto! Desafeto! Eu fico lendo essas coisas aqui. Quem que colocou isso aqui, Virgí? Tudo bem. Dona, eu quero dizer o seguinte. O que eu falo, aí você vai falar, nossa, Geraldo! É porque sai muita coisa na internet. Pode ser verdade ou não. Você pode até desmentir, mas está lá. O que nós pegamos aqui, o que está escrito aqui, estava escrito. 1h37. Se é que teve a sua briga com Sabrina Sato na época do Pânico, foi real? Porque tem muita coisa montada em televisão. Muita. Muita coisa. Televisão é invenção. Foi marketing? Aquilo foi marketing? Ou teve briga? O pau comeu com a japonesa! Com a Sabrina? Eu nunca briguei com a Sabrina. Aí, ó. Imagina, a gente nunca brigou. A gente sempre se deu muito bem. Aliás, parabéns pelo programa dela, que ela está linda. Mas a gente nunca brigou. Nunca teve nada. Então, e por que que escreve essas? Aliás, eu nem lembro. Nem lembro. O que foi? Me lembra, Virgí? Para não ficar com cara de bobo aqui. O que foi? Eu também não lembro. Saiu na imprensa que você teria, chego atrasada para uma gravação e a Sabrina descascou a banana em você. Não. Mentira isso? Mentira. A Sabrina não. Pode ser o Bola e o Bolinha, com certeza. Porque o Bola é chato? Ele é um amor de pessoa, mas na hora de gravar... É chato. Ele é chato. Então, tá bom. Mas não ganha de mim. Não, mas eu queria ir com a Sabrina. Roda a roleta da morte! Ah, o Galo tá lá. Peraí, peraí, morte. Já, já a gente fala. Roda a roleta. Roda, roda aí. 1h38, rodando a roleta. Apareceu o Galo do nada. É, o programa da mágica. Nós temos que ficar igual aos perdidos da noite, hein? Fica bom. Tem que deixar nós sortos aqui. Sortinho. Caiu no Galo! E o Galo voltou. O William! William. Bem, quando cai no Galo, não tem pergunta no trilho aqui, né, William? Aí não tem pergunta. Aí não tem porquê, Galo. Galo não fala, né? Então, não vai soltar pum, hein, William? Por favor. Estamos aqui ao vivo. Muito bem. Gostou dele, Dani? Gostei. Olha que legal, legal. Lá na Ucrânia não tem essas coisas, né? Não, lá não. Quem nasce na Ucrânia... Lá é muito frio. Anão, quem nasce na Ucrânia é o quê? Tempo para o anão. Olha o que esse daqui respondeu, espanhol. É, espanhol. É, vou te contar. Bom, muito bem. Roda a roleta! 1,39. Vai, roda a roleta! Rodou! Daqui a pouco é uma entrevista com o Marcos Oliver, o ex-fazendeiro que ficou preso pelo não pagamento da pensão alimentícia. 1,39. A pergunta bomba está aí, Geraldo. Será que ela vai? Respondeu é claro que vai. Eu tenho a minha pergunta também, hein? Ah, eu tenho a minha pergunta também. É a bomba! Bomba! É o seguinte... Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Aproxima o meu câmera. A pergunta bomba já está a rir aqui. Aonde? Que eu não estou vendo. Não, aqui você não vai ver. Só o pessoal de casa. Eu acho que você vai ficar brava. Será? Sei não. Eu também tenho a minha pergunta pra você, né? Porque se você pode me perguntar, eu também posso perguntar pra você. Cola na Dani, por favor. A pergunta bomba. Ela vai responder. Depois do nosso intervalo comercial, nós voltamos já. Aguardem! Dani, vem pra cá, vem pra cá. Chegou a hora. É que às vezes dá uns negócios assim mesmo, programa ao vivo, tá gente? Tem que acontecer mesmo. Se não acontecer, que é estranho. Uma e cinquenta e sete. Diga. Diga o que tu queres, tu de mim. A pergunta bomba está aqui. Mas não é a pergunta bomba agora. Calma! Por que vocês estão tão ansiosos em casa? Tá. Tenho uma surpresinha pra você, pra te aliviar. Nesse dia das mães. Vem cá. Eu tenho medo de você, hein? O que que é? Você tem o quê? Eu tenho medo de você. Por quê? Você vai aprontar comigo. Vou na... vou. Mas eu vou aprontar, olha pra lá. Eu vou aprontar uma coisa bem gostosa, bem... Bem bacana. Atenção, vamos conectar, conectar, conectar. Conectar rede. Atenção. Conectando. Olha lá no telão. Quem vai falar com você agora? Balança. A nossa história é um pouco... É um pouco engraçada, né? Porque... Quando eu jogava no Corinthians, teve uma época que ela trabalhava numa rádio. Eu cheguei a conhecer ela. Aí fiquei apaixonado assim já. Quero o telefone dela, quero conhecer ela. Depois não encontrei ela em uma festa. Aí apresentava pra ela, pra todo mundo de novo. Minha namorada, minha namorada. Aí acabamos ficando, nos conhecemos. Até que nós ficamos uns meses escondidos. Namorando, escondido. Até que assumimos pra todo mundo. A Dani casou grávida, né? Então foi um momento maravilhoso. Com o Bruno Lucas ali na barriga dela. Então foi uma sensação única. Foi um momento maravilhoso da nossa vida. Que foi só alegria, só muita felicidade. Eu tava querendo muito que viesse uma menina dessa vez. Mas vieram duas gêmeas. Aí foi um susto assim, mas... Um susto gostoso, sabe? Quando fala gêmeas, não sei o que. É um sonho. Eu tinha esse sonho também de ser pai de gêmeas ou gêmeas. E ela também. Ela falou que tinha vontade, mas... Sabe? Quando tudo acontece naturalmente. Então foi muito alegria em casa. Todo mundo feliz. Todo mundo chorando de felicidade. Tô morrendo de saudade de vocês. Das princesas, do príncipe. De você, meu amor. Eu queria estar nesse dia tão especial do teu lado. Pra comemorar essa data tão importante que é o Dia das Mães. Sabe que eu te amo muito, mesmo longe. Eu queria estar bem coladinho de você. Pra estar curtindo esse dia. E te dar um beijo. Um abraço. Fala que tô morrendo de saudade de vocês. Que eu amo vocês demais, viu? Diretamente da Alcânia. Te amo, te amo, te amo muito. Do outro lado do mundo. É, Dani. Te amo muito, meu amor. Muito. Tô com muita saudade. E o seu filho. Nós estamos com muita saudade de você. Se vê nos olhos que você tem amor. A gente ficou bastante tempo separados agora. Porque eu não podia acompanhar. E as meninas iam nascer. Mas semana que vem ele tá aqui, graças a Deus. Ah, ele vem semana que vem? Ele vem e fica de férias um mês aqui com a gente. Nossa, que bom. Isso é maravilhoso. E por que ele lá e você aqui hoje? Dani, explica. Porque o público é curioso, né? Nossa, ele lá. Como você deixa o seu marido, as crianças? Então, eu estou aqui por causa das meninas. Que elas iam nascer aqui. Mas também lá tá tendo uma guerra. O pessoal não sabe o que vai acontecer. Ele também não sabe. Então, eles optaram melhor. Pra eu sair de lá com as crianças, se acontecer alguma coisa, seria mais difícil. Então, se tiver só ele, eles tem como tirar ele de lá mais rápido. Aí, se eu tivesse eu, meus filhos, seria mais difícil. Então, eu tô aqui. Mas agora, semana que vem ele já vem. Você fica com medo dessa questão da guerra? Fico. Do marido tão longe? Fico. Nossa, quando começou, eu fiquei desesperada. Queria que ele viesse embora. Ele é o pai dos meus filhos. Então, você fica com medo. Mas, assim, o problema é em Kiev. Em Donetsk, tá tranquilo. Mas, essa semana aconteceram mortes. A gente acompanha toda hora. E ele tenta me tranquilizar, que não tá acontecendo nada. Mas, a gente fica com muito medo aqui. Eu, a família dele. Recebendo o Dani Souza, que é uma graça. A gente já se conhece já há uns sete anos. Há um tempo, já. É. Pois é. Bem. A pergunta bomba, que já está na tela. Voltamos. Duas e onze. Repito. Qualquer pessoa... Geraldo, ele é domingo que vem. Quem vai estar na roleta? Eu posso falar já ou não, Virgílio? Não? Tá bom. Mas, deixar claro aos artistas. Tem coisas que as pessoas gostam de responder. Não se sentem ofendidas. Outros, ah, Geraldo, eu não quero tocar nesse assunto. Mas, dizem, falem para as suas assessorias. Deixam perguntar o que eu quero, porque você não é obrigado a responder. Como a Dani. E olha que eu tenho amizade com ela. Duas e onze. Vamos lá. A pergunta bomba da Roleta da Morte. Falaram muito na época. Inclusive, gente de televisão. Me dá a ficha, por favor. Cadê a ficha? Meu Deus, eu já estou ficando com medo. Está lá atrás. A Candinha e a Morte dormindo. É. Para não acordar. Eu sofro. Bem, seguinte. Vigilhão, manda o bala já. Quando você começou a se relacionar, na moral, dentinho, começaram já aquelas... Os invejosos. Os invejosos. Quando você se casou, e você sabe disso. Olha. Golpe da barriga. O que? A Samambaia. E essas mulheres de televisão. Com jogador. Golpe. Quer ver? Ela vai dar um cano nele depois de um ano e vai cair fora. Desculpa, porque quem conhece você como eu, eu sei disso. E quem acompanhou, sabe. E aí falaram que o seu casamento era de interesse. Duas perguntas. Isso abalou vocês dois na época? Quando você lia os comentários dentro e fora da televisão que o seu casamento era um interesse com um jogador de futebol. Então, quando o pessoal descobriu que a gente estava se relacionando, começou... Todo mundo, eu acho, que falava isso. E eu comecei a ler algumas coisas da internet e eu fiquei muito chocada, assim, com como as pessoas podem ser tão maldosas. E eu chorava. E ele falava, não, você nunca mais vai ler nada. Então, no casamento, eu nem sei se o pessoal falou ou não, mas... Falou muito. Só que está aí, a gente está aí com um relacionamento incrível. Hoje eu estou com três filhos lindos, a minha família é linda, eu sou muito feliz. Antes, eu trabalhava e vivia para os outros gostarem de mim ou para a sociedade me aceitar. Hoje não. Hoje eu vivo, eu sou eu mesma. Eu não preciso agradar ninguém, eu preciso só agradar meu marido, minha família e fazer o que eu tenho que fazer, ser mãe e ser uma boa esposa. O pessoal fala, vai falar e eu acho que só o tempo vai provar para as pessoas o que realmente a gente sente. Eu já tive relacionamentos com gente muito mais rica, muito mais dinheiro e não chegava nem aos pés do meu marido. Quando eu comecei a conviver com ele, eu fiquei oito meses antes de todo mundo saber que a gente estava se relacionando. Ele é uma pessoa incrível, ele é maravilhoso, tanto que em outros relacionamentos eu nunca pensei em ter filho. E quem quis ter filho foi ele, nem fui eu. Quem pediu para sair da televisão foi ele. Ele falou, sai da televisão que nós vamos casar e você vai ser minha esposa. Você vai embora comigo. Então, assim, o pessoal sempre vai falar isso. E hoje eu não me importo mais. Antes eu me importava bastante. Hoje eu não ligo mais porque eu estou feliz. Eu sou feliz. E é isso que importa. E o resto é resto. É resto, é resto. Falou tudo. O que importa é a tua felicidade. Só o tempo e outra. A gente não deve explicação a ninguém. A gente vive num país altamente preconceituoso. Se você namora com uma pessoa gorda é porque... Então, eu estou sabendo que você está namorando também. Uma mocinha jovenzinha. Sim. Né? E estou muito feliz, graças a Deus. Então. Muito feliz. Mas você recebe críticas? Olha, se eu for ler ou pensar aquilo que as pessoas pensam de mim, eu estaria lavando defunto até hoje na Limeira. Exatamente. Então, eu não me importo. O que importa é o que o meu coração sente. Muito. Eu e ela estamos muito felizes. Isso que importa, gente. O resto é resto. Porque se você não está feliz... Imagina, eu estou há três anos casada. Se eu não estivesse feliz, infeliz na minha casa, vamos supor... Ah, você casou. Mas você tem que aturar uma pessoa por interesse, é muito difícil. Nenhum relacionamento perdura. Então, assim... Eu estou muito feliz. Que bom, minha amiga. Vem cá. Querida Dani, mamãe, três... Três crianças lindas, maravilhosas. Parabéns por esse ser humano. Você não teve que provar nada. O tempo revela a verdade de cada um. Exatamente. E você... Palmas para a Dani Souza. Obrigada. A sua verdade. Felicidades, mamãe. Felicidades. Obrigada. 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 Vamos para a nossa Dani Souza. Feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha sogra, que eu amo vocês muito, viu? E para todas as mamães. Obrigado, Dani. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Felicidades. A mulher do Dantinho. Mãe de três. Muito bem. Tchau, gente.